Música 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 em termos de mobile, e o conhecimento de conhecimento. Os meus amigos já estão fazendo Eles estão baixando essa app. E nós conseguimos, A casa é rompendo. A casa é rompendo o fete. A casa é rompendo. A casa é rompendo. É rompendo o fete. Nós estamos rompendo como fete. A casa é rompendo como se deu. É... Não, 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 não. Porque nós chegamos a estudar uma carreira, que devem ter um flequia e quality. Que desse este tipo de фотológico já dio para a vida. Que cariçam muito até a grande brudinha. Isto que em que os estudem, os estudos sonhos são muito importantes. Eu também não sei, provavelmente tenho, mas faz isso mesmo, é tudo que eu aprendi. É tudo bom. A gente nunca tem como falar assim, como dizemos que é a mesma coisa. O que é que eu tenho certeza de que tenho certeza? Sim, a verdadeira. que eles estão fazendo isso para isso. Nós precisamos de isso, nos projetamos. Nós precisamos de essa área de ramro e lera. Isso é o mesmo. O que temos que fazer esse momento? Nós temos que fazer isso. Nós precisamos de isso. Nós temos que fazer isso. Nós precisamos de isso. Nós precisamos de isso. Nós precisamos de isso. Mas assim que temos que ter uma atualização. Então você vai fazer isso para que o povo inclusive precisa de vídeos. A questão é que você possa fazer as pessoas que estão fazendo isso. Se você conseguir descobrir isso, vocês se precisam fazer isso. A gente tiver TikTok ou quer gravar alguma coisa, mas por isso eles conseguiram aprender a todos. Então você consegue aprender isso. Então você consegue aprender também para ouvir também, Você não está. Não está. Não está. Não está. Como você está. Não está. Entendeu o melhor. Mas seu pai também está. Não está. Não está. Então, deixe mais falar sobre isso. Por isso, isso que está começando. Nesse dia, eu dava a experiência na escola. Eu digo que estava no pai do que a vida no mundo será. Não era só ter isso. Por isso não, não é o que a vida se preocupa com ela. como é que ele conhece a vida? Sabe qual é o bivin? Essa é a primeira vez que eu já conheço, eu tenho que ter tido em vida, eu tenho um pai de minha vida, eu tenho um homem a uma boa mãe eu tenho um bivin, 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 eu tenho um bivin Primeiro, o art é no seu referente ele vai em torrente por um dos lugares. O que será que é ele? Primeiro, o formando um curso, como o ensino, o conhecimento, o espírito, o 좀 Хотive ficar com este tipo. Não se, não sempre. No final, quando ele tem um curso, o que é ele levantar, tem uma professora de policiais, tem o curso de desenvolvimento, eu tenho um curso de colaboradores, mas não só para fazer um curso para fazer um curso antes. Então, como elas falam airde, eles falam, eles falam para ir para a frente. Quando você vai a frente para os camais, eles falam na cabeça sobre comida. Como a alimentação é... Você faz como um homem ou um homem ou alguém que não há em casa. Como você faz que eles seilia, você faz muito bem, você faz uma coisa com a pergunta. Mas a gente faz bem assim. Para também elas falam, como um homem, um grande, um homem, um aluno, uma coisa e assim. Como você está atornando? Então, isso não é possível. Não é possível. E então, o que a gente vai falar é que que o povo é o presidente, ou não é o presidente, e que a gente vai ser bem, e que a gente vai ficar bem, e que a gente vai ficar bem, e que a gente vai ficar bem. O que é que a gente vai fazer? Obrigado. 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 Então o que pediu a resposta para nos atingirmos, de repente é muito oum, mas que faltou com a raça e bacto, o que falava nem disse que como foi que a gente fez isso, então a gente ainda não resolveu. Como foi? Então ele sempre falou que era o que a gente fez, Ah Oh Ok Ok de roteira jobo soma a brosita para o rastro ma se chair who better than the margony curricula me matar o policie maker oru leads of a soma se chalei given soma do you given some is super given soma do you know she chai arzen Não há a vida והá. Não há a vida e não há a vida. Além disso, o que fazemos? Porque nós falamos com a gente. Bom, o ensino do mundo. Temos umänge na Rádio, mas ela usada na Alemção, também no Brasil, na Estrela eẫo, porque eles estão recalindo outros países. Como é que nós sabemos, a vida é a vida, você tem a vida, você tem a vida, você tem a vida, É que eu sou a Rastro Prêmio. Eu sou a Rastro Praim. A Rastro Praim vai utilizar o Rastro prazo. Então, Kheem já está. Eu estou a fazer isso. Eu não sou muito descoço. Eu também sou uma vida boa. Eu estou a fazer isso. Eu estou a falar com eles também. Eu estou a falar com eles também. Obrigado, Kheem Raji. Eu estou a falar com eles também. Eu estou a falar com essas palavras. Para que você nunca mais está. O que é isso? O que é o que é o que é? Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma